TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da rede legislativa. Senhores deputados, senhoras e senhores, bom dia. Senhores deputados, senhoras e senhores, bom dia. O excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Andrade. O excelentíssimo senhor vice-governador do Estado do Tocantins, Vanderlei Barbosa. O senhor presidente da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, deputado estadual, Rodrigo Minotto, do PDT de Santa Catarina. Convidamos também o senhor deputado estadual, Léo Barbosa, SD Tocantins. Convidamos também o senhor coordenador do Bloco Brasileiro e diretor de articulação política da UPM, Flávio Alves Monteiro. Convidamos a todos, agora para de pé, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Convidamos também o senhoras e senhores, bom dia. Convidamos também o senhoras e senhores, bom dia. Amém. 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 Com a palavra o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, deputado Antônio Andrade, para dar as boas-vindas aos visitantes. Bom dia a todos, bom dia a todas. Saudar de forma muito especial o nosso grande amigo, hoje vice-governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa. Seja bem-vindo à sua casa, a casa que você iniciou a sua vida parlamentar, que o levou hoje a ser o nosso vice-governador do nosso Estado do Tocantins. Saudar de forma muito especial o presidente da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, deputado estadual Rodrigo Minotto. Seja bem-vindo ao nosso Estado. Saudar de forma especial o deputado estadual Léo Barbosa, nosso colega. Cumprimentar coordenador do Bloco Brasileiro e diretor de articulação política da UPM, o Flávio Alves Monteiro, que esteve ontem aqui nos visitando aqui na Assembleia. Muito obrigado pela presença. Saudar minha esposa, Virgínia Andrade, que se encontra aqui, deputado estadual Altair Silva, deputado do PP de Santa Catarina. Prazer. Seja bem-vindo ao nosso Estado. Seja bem-vindo ao Legislativo Estadual Tocantinense. Deputado Belarmino Lins, de Alburqueque, PP do Amazonas. Prazer grande. Seja bem-vindo à nossa casa. Deputado estadual Dermilson Chagas, do PP do Amazonas. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Parlamento. Presidente da União, cumprimentar o Coronel Marcelo do Amazonas. Saudar os meus colegas deputados, deputado Jair, deputada Cláudia, deputada Wanda, deputado Issam, deputado professor Júnior Gel, deputado Valdemar Júnior. Enfim, todos, em seus nomes, eu cumprimento a todos, todos aqui presentes, em imprensa. Agradecer a presença do doutor Omar. Doutor Omar, muito obrigado. Procurador-Geral da Justiça, doutor José Omar de Almeida Júnior, obrigado pela presença. Congregar nos remete à convicção de que permanecer juntos, buscando incansavelmente e em união as incontáveis possibilidades de construir alternativas que possam almejar um Brasil mais igualitário, um país de olhos voltados para um futuro de plena cidadania. É por isso, senhores congressistas, membros da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, que em nome do digno povo do Estado do Tocantins e dos valorosos membros desta Assembleia Legislativa, que expressam nessa histórica oportunidade os nossos sentimentos de acolhimento afetuoso e hospitaleiro por tão significativas presenças nestas centenárias terras de Teotônio Segurado. Nesta nossa orgulhosa trajetória como parlamentar, que nos possibilitou, com significativo apoio dos nossos pares, ocupar a presidência deste Legislativo Estadual. Certamente nos permitirá a implementação de projetos de grande alcance transformativo, buscando, assim, construir caminhos para o fortalecimento da nossa economia, das práticas políticas em benefício da sociedade e, em especial, dos nossos costumes e tradições culturais. Somos conhecedores da importância do bloco brasileiro da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, que é a entidade que coordena as atividades de deputados estaduais brasileiros em assuntos que dizem respeito ao Mercosul comum do Sul-Mercosul. E por ser enriquecedor e fonte de conhecimento, que este pilar de sustentação, na digna caminhada parlamentar, nos enche de alegria e expectativas neste singular encontro entre nós, representantes do povo, povo este moldado pelas lutas históricas, travadas em nome da construção, por mais cidadania e garantia da civilidade. A história nos revela que a União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, a UPM, é a entidade que entrega e representa os parlamentares regionais da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela, e se manifesta através de seus blocos nacionais, contemplando a participação de prefeitos, vereadores, no caso do Brasil, através da sua comissão de relacionamento com autoridades locais. Enriquece ainda o nosso conhecimento. Saber que é através de fóruns permanentes e de comissões temáticas que se desenvolve intenso trabalho na área de integração, educação, meio ambiente, cultura, saúde pública, entre outros. Assim posto, fica perceptível que cada encontro como este tenha um significado de grande valor pelo volume de conhecimento que é disseminado e acolhido por todos nós. Comprometidos que somos com um futuro mais igualitário em favor da nossa gente. Senhoras deputadas, senhores deputados, sejam bem-vindos a Palmas, capital do povo tocantinense, e a nossa Assembleia Legislativa, que neste encontro da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, possamos sim desenvolver um trabalho para o fortalecimento das nossas atuações enquanto legisladores, buscando, assim, alcançar os objetivos de avançar, principalmente na ampliação da agenda política e social de cada parlamento. Muito obrigado. Que Deus nos proteja. Que Deus nos abençoe. Sejam bem-vindos a Palmas, sejam bem-vindos ao Tocantins. É uma satisfação enorme, grande, como presidente da Casa, receber os nobres colegas aqui na Assembleia Legislativa. Um abraço. Muito obrigado. 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 Passa a palavra ao presidente da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, deputado Rodrigo Minuto, para assumir a presidência dos trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. As mulheres sempre dizem que os deputados têm que falar a todos e todas a representação feminina na Assembleia, no poder legislativo do nosso país. Eu quero aqui, inicialmente, fazer uma saudação muito especial ao meu amigo, hoje vice-governador, Wanderlei Barbosa. Eu tive a felicidade de quando fui empossado como presidente do Bloco Brasileiro da OPM, aqui, nessa mesma sala, nesse mesmo lugar, no início do ano 2017. E conheci o Wanderlei naquela oportunidade, desde então. A gente vem com muita harmonia, com muito respeito, com muito carinho, participando de várias atividades do Mercosul, e ele sempre uma pessoa muito combatente com seus ideais. Então, aqui, Wanderlei, excelentíssimo senhor vice-governador do Estado de Tocantins, o meu agradecimento, meus cumprimentos, sempre pela sua receptividade que tem nos dado, desde ontem, no início da noite, quando chegamos aqui, a atenção, o carinho, o respeito que nos dá. Está aqui comigo também o deputado Altair Silva, lá do nosso Estado de Santa Catarina, que nos acompanha nesse momento. Mas os meus agradecimentos a todos os demais deputados, em nome aqui do nosso presidente, presidente Antônio Andrade, que também inicia esse mandato como presidente dessa Casa Legislativa. Minha salvação à deputada Wanda Monteiro, que tive o prazer de conhecê-la também nesse momento. Desculpa, a Wanda é do PSL, e a Cláudia, que foi a vice-governadora. Queria cumprimentar o professor Júnior Gell, cumprimentar o deputado Valdemar Júnior, também que já tivemos outra oportunidade juntos, ao deputado Issan, ao deputado Jair, ao deputado Dermilson, lá do nosso Estado do Amazonas, foi meu colega de superintendência do Ministério do Trabalho. Participamos juntos na militância política no partido, hoje está no Partido Progressista, fazendo um excelente mandato lá, que nós acompanhamos de longe, mas pelas redes sociais a gente acompanha o trabalho do amigo. Cumprimentar também o deputado Belarmino Lins, do Amazonas, que se faz aqui presente, e o coordenador do Bloco Brasileiro da UPM, o nosso amigo e companheiro Flávio Monteiro, que desde os anos de 2000 vem trabalhando nessa integração, nessa interação entre os parlamentares do Mercosul. Cumprimentar o doutor Omar, que se encontra aqui, que é procurador-geral de Justiça. E, por fim, cumprimentar o meu amigo Léo, que tive o prazer de conhecê-lo no plenário da Câmara dos Deputados, no final do ano passado, quando fui apresentado, e olhei para ele e disse, não tenha dúvida que é o filho do nosso amigo Vanderlei. Ali, naquele momento, a gente se apresentou, estava lá, e, dali por diante, já tivemos outras oportunidades juntos, também com ações da UPM em Buenos Aires, e a gente agora fica muito feliz de poder tê-lo na condição do nosso futuro presidente da UPM. Eu tenho certeza que, pela sabedoria, pela sua experiência, apesar de jovem, mas tem uma grande experiência do Poder Legislativo, poderá congratular e convergir com os demais deputados do nosso país, fortalecendo o nosso bloco brasileiro, e tenho certeza que muitas ações e atividades em benefício do nosso país, dos nossos estados, vai se fortalecer com a sua presidência, o deputado Léo Barbosa. E pode contar conosco naquilo que for do nosso conhecimento, com muita humildade, de poder colaborar com o fortalecimento da sua gestão. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer de poder estar aqui nesse momento, mas, desde já, a todos aqueles que irão compor a nova diretoria da UPM, para que a gente, cada vez mais, se fortaleça nessa integração, discutindo políticas públicas que visam, evidentemente, fortalecer os seus estados, fortalecer as nossas fronteiras, abrindo um comércio que possa ser vantajoso para todos os países que compõem o Mercosul. Nós temos alguns assuntos importantes que vamos discutir, mas eu penso que o mais importante é essa integração que a gente tem entre os parlamentares dos países aqui do Mercosul, as relações institucionais e republicanas que a gente constrói. E eu acredito que, sobre o comando do deputado Léo, e com a nova diretoria, nós almejamos crescer e se fortalecer cada vez mais. Léo, boa sorte à tua nova empreitada. É um novo desafio, mas eu tenho certeza que, com a colaboração de todos os deputados e deputadas que farão parte dessa nova diretoria, possa contribuir cada vez mais com a tua gestão. Parabéns, sucesso e boa sorte. Agora eu transmito, então, a palavra ao nosso coordenador, secretário-executivo do Bloco da UPM, que vai fazer os encaminhamentos para que a gente siga a pauta do dia de hoje. Com a palavra, o nosso amigo Flávio Monteiro. Eu acho que, dessa oportunidade, nós poderíamos abrir a palavra para os representantes da mesa diretora, não é, presidente, o deputado Léo e o nosso vice-governador. Se quisesse ouvir, fazer uso da palavra, para que depois nós encaminhássemos a parte administrativa. Então, eu passo a palavra ao nosso excelentíssimo vice-governador, Wanderlei Barbosa, que sempre com seus grandes ensinamentos, tenho certeza que contribuirá muito com o nosso debate do dia de hoje. Bom dia a todos. Cumprimento o amigo Rodrigo Minuto, que preside os trabalhos neste momento. Cumprimento o nosso presidente da Casa Legislativa Tocantinense, deputado Doninho Andrade. Cumprimento o amigo Flávio Monteiro, coordenador do Bloco. Cumprimento o deputado Léo Barbosa, o nosso procurador-geral de Justiça, doutor Omar. Cumprimento os demais deputados, deputados catarinenses, deputados do Amazonas, deputados e amigos do Tocantins. Nossa Dona Virgínia, esposa do nosso presidente. E eu quero falar da minha alegria de ter participado, Rodrigo, por alguns anos desse grupo, desse bloco. E como cheguei à UPM? Nós temos, professor Júnior Gel, um problema que é dos brasileiros. Nós temos hoje um preço muito alto para alguém fazer um curso de medicina que não seja em uma universidade pública. E eu fui à Santa Cruz de la Sierra, onde minha filha cursava medicina. E lá iria ter uma reunião com um deputado brasileiro que representava este bloco e que iria discutir a estada dos brasileiros na Bolívia. deputado Kennedy Nunes, de Santa Catarina, que nessa época... que na época ele era presidente da UPM e hoje presidente da Unali. Chegando lá, eu tive essa surpresa. E ele, sabendo que eu era deputado de um estado do Brasil, de uma unidade federativa deste país, ele me convidou para participar dos trabalhos. E nós fizemos, deputado Flávio, muitas discussões boas em benefício dos nossos estudantes. Ali em Santa Cruz, mais de 20 mil. Em Cotiabamba, um número grande, em outro de La Paz. E nós tivemos a oportunidade, eu fui oportunizado através da UPM de fazer essa discussão no Ministério da Saúde em La Paz, no Ministério da Educação, junto com o Flávio, junto com outros companheiros, conversar com o consulado, e conversar com os representantes brasileiros na Bolívia e melhorar alguma coisa para os nossos estudantes. E até hoje atravessam ainda muitas dificuldades. Mas esses temas estão sendo discutidos através da UPM, com o Congresso Nacional, através do Mercosul, com sede em Montevidéu. E são temas que têm tido ressonância através do Parlamento e através da UPM. O Léo, assumindo essa função, vai ter que dar prosseguimento a essa discussão, cuidando dos nossos estudantes, mas são outros temas também que são discutidos. As pessoas me perguntaram, Wanderlei, mas para que serve a UPM? É uma integração que fazemos. Outro dia, Flávio, eu apresentava, eu discuto, conversando com um deputado do Rio Grande do Sul, e ele falou, olha, muitos projetos na área agrícola podem ser discutidos. E eu fui, nessa integração, eu tive a oportunidade de conhecer um projeto que o Léo está apresentando agora. Nós temos o Estado e a exportação de soja, por exemplo, e temos Estado extremamente agrícola, em que está a soja tomando conta. Mas nós não pagamos, não se paga imposto sobre a exportação de soja. No entanto, nós sabemos que o peso dos caminhões deteriora as nossas rodovias. Eu chegando no município, que é o que mais exporta do Tocantins, que é Campos Lindos, o presidente da Associação de Produtores de Soja me chamou e falou do deputado, crie algum mecanismo que possa melhorar as nossas rodovias. E aí eu estou navegando nessa, porque eu conversei com esse deputado do Rio Grande do Sul e de Santa Casarina, Estados Produtores também, e ele falou, olha, nós temos ferramentas que nos ajudam a recuperar as rodovias. Mato Grosso, da mesma forma. E o Tocantins não tem. Hoje, para nós promovermos a industrialização do Estado, algumas leis, deputado Issam, no Mato Grosso, por exemplo, tem uma lei que 50% da produção de soja tem que ser industrializado dentro do Estado. E 50% pode ser exportado. Para promover a industrialização, a geração de emprego e ajudar o Estado a fazer a recuperação de rodovias. E eu estou dizendo isso porque são ideias, são projetos que eu tive o conhecimento integrado aos deputados do Mercosul. a importância dessa integração, da troca de ideias, de conhecimento, daquilo que nós podemos fazer, conhecendo o que está sendo promovido em Santa Catarina, na Argentina, no Uruguai, no Chile, em outros países, que tive a oportunidade de fazer esse bom debate com parlamentares desses países e trocar essa ideia que pode ser implementada aqui em outros estados do Brasil, mas também aqui no Tocantins. eu vi o Léo construindo esse projeto de buscar a promoção da industrialização dos produtos originados da soja, não permitindo que toda a nossa produção seja escoada e que parte dela seja industrializada aqui para gerar emprego para a nossa população. Então, são projetos assim que me motivaram a me manter no Mercosul, na UPM e fazer essa discussão, esse bom debate com parlamentares de outros países e de outros estados do Brasil. Então, esse é o verdadeiro significado da importância do bloco brasileiro na UPM. Fazer essa boa integração, essa troca de ideias, essa troca de conhecimento, o exercício parlamentar compartilhado. Esse é um trabalho que nós iremos para que eu quero com o Léo, como deputado, eu não quero como pai, eu quero como tocantinense que espera dele a boa representação. E nós temos que trocar essa ideia, nós temos que fazer com que o tocantinense seja bem representado, buscando aquilo que é importante, nós somos a mais nova unidade federativa. Então, a experiência que os outros têm, Rodrigo, nós temos que buscar. E nós temos que buscar trazendo aquilo que é bom. E eu vejo que aqueles deputados, o coordenador Flávio, da UPM, sempre fizeram, eu via o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, ele trazendo recursos para a sua cidade através da UPM. 12 milhões de dólares através de projetos construídos, tudo dentro das peças orçamentárias do seu município, a UPM é uma entidade muito séria, da mesma forma que é todo o Mercosul, e dessa maneira está fazendo esse bom trabalho. Então, esse, deputado Elenil, é o verdadeiro trabalho que faz, a verdadeira integração que faz o bloco brasileiro, a UPM, a União Parlamentar do Mercosul, que nós precisamos fortalecê-lo através da colaboração das assembleias, dando apoio para que os deputados participem, se qualifiquem estejam representando o Tocantins em todas as vertentes da produção e do crescimento do Estado. Eu conheci através da educação da minha filha, que talvez, que não teve oportunidade de fazer aqui, como não tem 20 mil ou 30 mil brasileiros que fazem só na Bolívia, fora o Paraguai, o Chile, o Uruguai, nessa integração e nesse intercâmbio educacional. Então, dessa maneira eu conheci, dessa maneira eu vivenciei durante todo esse tempo, e eu motivei o Léo, falei, meu filho, olha, se você puder participar e você puder ir buscar um projeto que você busque através de uma experiência trocada com um deputado argentino, do Chile, do Uruguai ou de um outro Estado brasileiro, já será válido a sua participação e a sua passagem pela UPM. Foi um bloco que me deu conhecimento e orgulho de ter participado. Agradeço ao Flávio, agradeço ao Rodrigo, agradeço à Assembleia Legislativa do Tocantins, que me oportunizou, e agradeço ao deputado Kennedy Nunes, o entusiasta desse projeto, dessa integração, um homem de parlamento e de diálogo, que tem feito um trabalho voltado para o crescimento dos parlamentares e dos parlamentos. Nesse momento, ele é presidente da Unale, que representará seguramente muito bem todos os parlamentares do nosso país, mas fará com que o Tocantins também seja inserido na rota do crescimento através da integração parlamentar. Eu agradeço ao presidente Toim pelo apoio que deu a este movimento, seguramente, a todos os movimentos sociais que passarem por aqui e a tranquilidade que vai dar ao trabalho parlamentar dos tocantins. Então, deputado Toim, parabéns pela sua ascensão à função de presidente desta casa e parabéns também pelo trabalho que vem desenvolvendo. Agradeço a todos pela oportunidade. Doutor Zé Omar, sempre presente nessa relação institucional. Nós ficamos felizes com o senhor por perto da gente. Muito obrigado a todos. Quero aqui cumprimentar também o deputado Olinto, que faz parte da UPM também. Deputado? Elenil. Elenil da Penha. Está certo. Então, transfiro a palavra agora ao nosso amigo, o deputado Léo Barbosa. Bom dia, pessoal. Quero, de forma breve, cumprimentar ao presidente da Assembleia, Antônio Andrade, ao nosso vice-governador, Vanderlei Barbosa, ao presidente, agora ex-presidente, da União dos Parlamentares Sul-Americanas do Mercosul, Rodrigo Minotto, e ao nosso coordenador, diretor de articulação da UPM, Flávio Alves Monteiro. Quero cumprimentar os nossos colegas parlamentares e, ao mesmo tempo, agradecer a disposição que vocês tiveram. Sei que sexta-feira é um dia complicado para ter os deputados na casa, em função dos compromissos regionais, nos municípios. A gente fica aqui de terça a quinta e, na sexta, normalmente, é o dia que a gente cumpre a agenda social-política. Mas eu quero agradecer, Wanda, a presença sua, da deputada Cláudia, que em breve já partirá para Brasília para um encontro, ao Valdemar, que sempre se mostrou interessado às discussões do interesse das instituições que representam as casas legislativas, o deputado Olindo Neto também sempre muito venha sido a nossa primeira-dama da casa, ao nosso procurador-geral de Justiça, doutor Zé Omar. Quero agradecer ao Júnior Gel, ao deputado Issan Saado, agradecer ao deputado Jair Farias, um amigo, o deputado Elenil da Penha, que também tem uma filha que estuda no exterior, também faz medicina. Quero agradecer aos deputados Altair, ao deputado Rodrigo Minuto pela presença, aos deputados do Amazonas que aqui também se fazem presentes e dizer da nossa alegria de poder estar trazendo para esta casa os debates relacionados, professor Júnior Gel, ao nosso bloco, não apenas econômico, mas aquilo que nos une principalmente à nossa localização e à nossa proximidade cultural que temos com os países. Quero cumprimentar e agradecer a todos que se fazem presentes aqui na galeria, vejo assessores de comunicação, membros da imprensa, da sociedade, que vêm para ver uma reunião temática diferente daquilo que cotidianamente acontece nessa casa. Mas fico muito feliz, Rodrigo, de assumir essa missão de poder, a partir de agora, levar as pautas da UPM às casas legislativas brasileiras, mas também fora do Brasil. Morei por três anos na Bolívia e sei da necessidade que nós temos de discutir pautas que tratam da vida dos brasileiros que moram no exterior, mas da mesma maneira são pautas que tratam daqueles que moram no Brasil e são estrangeiros. Aqui nós temos um deputado que não nasceu no Brasil, deputado de Sansa Ado, é um exemplo disso. Então, é uma realidade da nossa sociedade esse intercâmbio, essa miscigenação que cada vez é mais latente. E nós temos que trazer as pautas porque o que faz a UPM forte, o que nos une aqui é justamente a necessidade que nós temos de dar condições a essas pessoas. Não é apenas uma relação econômica, mas também essa relação de cidadania, relações internacionais é algo que hoje vem sendo discutido. ontem nós tivemos na Venezuela um caso de fechamento de fronteira. E eu lamento muito, Rodrigo, que nós não tenhamos ainda deputados de Roraima nessas reuniões. Eu tive naquela primeira, não tive nessa, mas quero, como presidente, ir à Casa Legislativa de Roraima, fazer uma visita, porque é importante que nós tenhamos eles que estão recebendo venezuelanos o tempo inteiro para que eles possam dar sugestões, para que eles possam mostrar para o Brasil o que eles estão vivendo lá, tanto em Rondônia quanto em Roraima. Nós temos deputados do Amazonas, são regiões de fronteira seca que são importantes ter a participação para que a gente possa fomentar as discussões. A UPM é formada por comissões temáticas. E essa é uma temática hoje de extrema necessidade. Como nós teremos a temática da educação que trata, Arenil, da situação dos brasileiros que vivem fora do país. A dificuldade que eles têm, por exemplo, na legalização de ter um visto. Quantas vezes eu vi colegas meus, Valdemar, lá, serem presos por estar sem um visto, sem um documento de identidade no bolso. Então isso nós não podemos permitir que aconteça com quem vai buscar uma condição de estudo, porque nós sabemos, como disse o nosso vice-governador, que no Brasil é muito cara. Nas comissões temáticas nós teremos condições de discutir tudo isso. Ontem eu conversava com o deputado Altaí e ele falava, ele até ficou, pai, entusiasmado ao saber que o Jalapão era no Tocantins, porque ele já havia visto várias imagens, mas não tinha se atentado que a localização era justamente do nosso Estado. E eu quero, nessas viagens, nesses intercâmbios que nós tivemos, ter a condição de levar Tocantins para apresentar o nosso potencial turístico também, porque vai ser fundamental para a nossa economia mostrar o que temos de melhor. Nós temos o Taquaruçu, nós temos os Azuis, nós temos a Lagoa do Japonês, nós temos os potenciais do Jalapão, então são muitas as potencialidades turísticas, a Lagoa da Confusão, são muitas as nossas potencialidades turísticas que precisam ser mostradas à América Latina e ao Mercosul. Então a gente fica muito satisfeito de poder estar conversando e poder estar crescendo no sentido de mostrar que o Tocantins não é apenas uma casa de pautas políticas, mas que tem muitos potenciais. O deputado Jair cobrava aqui que nós pudéssemos falar também do... No bico do papagaio, é verdade, deputado. Então nós temos essa missão. Rodrigo Minotto me dava a sugestão, o ano passado ele realizou um encontro de relações internacionais com as universidades e com membros de vários países em Santa Catarina. Nós teremos a obrigação de fazer algo nesse sentido para que a gente possa estar fortalecendo e capacitando também os nossos jovens, mostrando que a Casa Legislativa é uma casa que pode fortalecer ainda mais o conhecimento e ter esse intercâmbio com as universidades, com a sociedade organizada é algo que nós vamos levar na condição de presidente dessa entidade. Ela só vai ser forte deputado, se eu conseguir o envolvimento dos pares. Eu vi o Valdemar falando do interesse de participar. Eu fico muito feliz de ver os nossos colegas querendo ser parte desse corpo da UPM. Ontem, eu via na capa do jornal do G1 Tocantins, tocantinenses se mobilizando para ajudar estrangeiros que estavam com dificuldade pedindo ajuda nos semáforos. Então são coisas que acontecem no cotidiano que precisam ser levadas para essas audiências para que a gente possa criar uma casa de abrigo, criar uma condição de recebê-los, de legalizá-los. Em Chapecó, onde o deputado Altair vive, ele é representante daquele município, é deputado, receberam milhares de haitianos. É uma experiência que nós podemos buscar para quando nós recebermos pessoas de fora, saber de que forma nós podemos abrigá-los e dar oportunidade. Então eu fico muito feliz de poder estar participando desse bloco, de poder estar conhecendo, buscando experiência lá fora e levando aquilo que nós temos de melhor. Quando eu fui para a Bolívia, deputado Elenil, eu observava a qualidade do asfalto de lá. Um asfalto totalmente diferente, mais barato do que o nosso, feito de concreto, mas que ele não cede. Eu andei 2 mil quilômetros de carro e não passei por um buraco. São experiências como essa que fazem das nossas audiências tudo isso aqui valer a pena, que nós possamos buscar essas experiências para que a gente possa fortalecer as gestões, tanto no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. Esperar apenas pelos deputados federais essas discussões é uma... Chega a ser uma ingerência nossa, porque nós somos representantes dos estados e aqui, nos estados, nos municípios, que a vida acontece. E aí nós temos a responsabilidade de trazer essas discussões. Quero agradecer a oportunidade, dizer, Rodrigo, que vamos trabalhar muito para dar continuidade a uma entidade que já está chegando há duas décadas de existência, uma missão de muita responsabilidade, mas que ela vai ser possível se nós tivermos determinação, vontade de trabalhar, e compromisso com a entidade. Quero agradecer aos pares, agradecer mais uma vez a doutor Zé Almar e a todos os presentes pela oportunidade. Nós teremos uma programação o dia todo, a tarde também teremos. Quero dizer para vocês que vieram hoje, essa é uma sessão deliberativa onde nós estamos formando um novo conselho. Eu estive em La Plata e foi fantástico, tinha palestrantes da ONU, então que nós possamos ter esse envolvimento, porque a gente aprende muito quando a gente participa dessas reuniões temáticas. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês e temos a obrigação de continuar fazendo melhor do que já vinha sendo feito, é um desafio nosso. Muito obrigado. Obrigado, deputado Léo. Eu quero, com a permissão, Flávio, abrir a palavra aos deputados que se fazem aqui presentes, se alguém tiver interesse de fazer qualquer tipo de manifestação, que a gente dê esse espaço, até porque a deputada também vai ter que viajar, se tiver interesse de fazer uso da palavra. Eu passo, então, inicialmente, a palavra ao deputado Valdemar, que pediu pela vez aqui. Presidente Minoto, muito obrigado pela oportunidade da fala, cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelo exercício da presidência nos últimos 24 meses. Deu uma notoriedade, um segmento do trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela UPM, muito grande, e entrega a UPM para o nosso tocantinense, o nosso colega parlamentar, Léo Barbosa, de maneira que a carga de responsabilidade nas costas deles será muito grande, porque, da maneira que a UPM hoje está instalada e, ao mesmo tempo, glorificada pelo trabalho e pelo nível das discussões que vinham sendo debatidas ao longo dos últimos meses, faz com que o Léo terá que se esforçar muito para manter o nível e aprimorar naquilo que for necessário. Então, muito obrigado pela sua contribuição ao Parlamento, obrigado pela sua presidência, nos enaltece muito e nos enalteceu muito a sua gestão nesse período à frente da UPM. Cumprimentar o nosso amigo Flávio, que ali, de maneira discreta, mas é um operador dentro da UPM, é sempre quem está auxiliando todos os presidentes, mas, acima de tudo, auxiliando os parlamentares nas articulações e nos debates do dia a dia. Nosso querido presidente Antônio Andrade, iniciando com a sua experiência já de três ou quatro, quatro mandatos de deputado estadual, com mais outros três ou quatro mandatos de vereador no município de Porto Nacional, iniciando a sua gestão na casa de maneira muito democrática e participativa. Receber de coração aberto os nossos visitantes, o deputado Altaí, o deputado Bel, e o nosso companheiro também deputado lá do Amazonas. Essa integração é importantíssima, essa troca de experiência, até porque o Brasil é um país de dimensões continentais e essas visitas fazem com que a gente possa trocar experiências e, ao mesmo tempo, aprender sempre um pouco mais no dia a dia e na relação que vocês têm em política social e econômica nos estados de origem. Nossas queridas deputadas, Dona Virginia, primeira-dama desse parlamento, Dr. José Almar Júnior, procurador de justiça do nosso estado, meus nobres colegas deputados. Eu, observando a fala do Léo e, principalmente, do nosso vice-governador, que já teve que se ausentar por compromissos, o Anderley Barbosa, eu acompanhei muito a atividade do deputado Vanderlei, do então deputado Vanderlei, enquanto membro da UPM. Essa questão da relação dos nossos estudantes brasileiros junto a países da América Latina, dos países do nosso Mercosul, principalmente a Bolívia, mas o que nós temos hoje é uma imigração muito grande de nossos brasileiros buscando a oportunidade de fazer um curso de medicina até mesmo em função dos valores cobrados aqui no Brasil em países circunvizinhos, tanto no Paraguai, na Bolívia e, atualmente, também na Argentina. E eu quero poder contribuir com a UPM no que tanja essa discussão, em que a gente possa levar o debate de abrir as fronteiras, deputado Léo, agora na sua presidência, a UPM, para que os profissionais dessa categoria possam estar tendo as suas atividades em todos os países que fazem parte do Mercosul. Mas não é só isso. Eu acho que isso é pouco para a gente. A experiência que V. Exª está trazendo para esse Parlamento com o projeto de lei no que tange as obras e, principalmente, no que tange a fomentação da industrialização da soja aqui, faz com que possamos pensar nas nossas fronteiras econômicas também. O Uruguai, por exemplo, hoje, nós temos localidades à margem da divisa com o Rio Grande do Sul que são zonas livres de impostos, onde funcionam comércios sem a taxação dos impostos para poder facilitar a comercialização de produtos importados. E essa ideia precisa ser trazida para o Brasil que nós não temos com exceção dos nossos aeroportos, que existem os do Tifris, mas não são livres de impostos. E por que não colocarmos regiões como essas em locais, entre aspas, considerados inóspitos, de pouca densidade demográfica e de pouca atividade econômica para podermos fomentar o comércio nessas regiões aqui no Brasil. Então, são coisas interessantes. No que tange a agricultura, da mesma maneira. Experiências que os paraguaios hoje estão tendo e que os argentinos têm, tanto na agricultura quanto na pecuária, que possamos fazer esse intercâmbio via UPM para o Brasil e para os nossos produtores. Nós temos uma tecnologia avançada, mas no que tange a taxações, no que tange a impostos e isenções, talvez os paraguaios e principalmente os argentinos estão um passo à frente do Brasil e a gente precisa aprender com eles. Então, são essas temáticas e esses temas que nós precisamos trazer de discussões, deputado Léo, para podermos colocarmos na mesa, discutirmos e trazermos aqui, deputado Minuto, algo de bom e salutar para que possamos avançar. E o Tocantins quer e precisa e vai colaborar com a UPM, não só na presidência do deputado Léo Barbosa, mas também com a participação de outros deputados para poder contribuir com esses debates. Um grande abraço, muito obrigado, deputado Minuto, pela sua... Deixe a palavra livre. Deputada Cláudia, Fique à vontade. Depois o deputado professor Júnior. Alguém pode liberar aqui o áudio? Como é que é? só para registrar a nossa alegria. Mas, assim, acho que dá para falar. Acho que dá para falar. Dá para ouvir? Deu? Deu? Pronto. Tem um microfone sem quilo aqui, Léo. Ah, tem um cinco minutos. Deu. Ah, pronto, voltou. Pronto, agora vai. Bom, cumprimentar todos os nossos nobres pares, colegas e deputados, a nossa deputada Wanda, cumprimentar nossa primeira-dama aqui da Casa Legislativa, Dona Virginia, dizer da alegria, do orgulho de todos nós, tocantinenses, estarmos aqui hoje recebendo vocês, deputados, que têm feito um brilhante trabalho à frente da UPM. Infelizmente, não vai ser possível eu continuar participando, até mesmo porque estou indo para Brasília, é a convenção nacional do nosso partido hoje e tenho que estar lá daqui a pouco. Mas, queria deixar registrada essa alegria, esse orgulho e dizer, Léo, que eu não tenho dúvida nenhuma que você, agora, com esse novo desafio, essa nova missão, até por conhecer a maneira aguerrida como você enfrenta esses novos desafios aí da sua vida, eu que tive aí a alegria grata, a satisfação quando você começou a sua vida política de estar ao seu lado, então, dizer que eu não tenho dúvida que você vai desenvolver um brilhante trabalho e tenho certeza que para o Tocantins vai ser importantíssimo partindo do princípio que nós vamos ter aí temas de altíssima relevância sendo discutidos, como a questão dos nossos estudantes, como a questão econômica, especialmente essa questão turística. E quero dizer que eu, como presidente da Comissão de Turismo aqui nessa Casa de Leis, me coloco à disposição para poder estar travando essa luta, essa batalha ao seu lado. Muito obrigada. Parabéns ao deputado Rodrigo, deputado Flávio também, aos demais integrantes aqui da UPM. Parabéns, Léo, e sucesso. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Passa a palavra, então, ao professor, deputado Júnior Gel. Bom dia. Cumprimento a todos em nome do nosso presidente recém-postado, deputado Léo Barbosa. Escutando atentamente a fala do deputado Léo Barbosa a respeito da situação de Roraima, dos venezolanos em grande quantidade que se deslocaram ao Brasil e parte deles aqui em solo tocantinense, eu gostaria de trazer uma situação ao deputado Léo e estar todos aqui presentes, porque no Brasil nós precisamos rever a legislação. Nós queremos que os nossos estudantes sejam bem tratados lá fora, que tenham todos os direitos preservados lá fora, que tenham o direito de atuar aqui dentro do Brasil com a sua formação nos países vizinhos do Mercosul ou países associados, mas nós também temos que preservar esse direito àqueles que vieram para este país. ainda em janeiro eu acabei contratando um venezuelano que está no meu gabinete. Eu achava que tinha contratado, mas me deparei durante os últimos dias aqui na casa com uma dificuldade, porque exige-se título de eleitor para que ele possa ser contratado. E por ser venezuelano ele não tem título de eleitor. Então, estamos tentando obter, talvez, via judicial, porque a casa também não pode sem o parecer jurídico promover o contrato do mesmo. Eu entendo isso, eu entendo a legislação, mas nós precisamos também, até mesmo por uma questão humanitária, dar direito a eles como nós gostaríamos que os nossos tivessem direitos preservados lá fora. A legislação, ela deixa que ele seja contratado pelo setor privado, mas não permite que ele seja contratado pelo setor público, exceto se naturalizado for. porém, para ser naturalizado é necessário um mínimo de seis anos. E os refugiados que se deslocarem em grande volume da Venezuela nos últimos meses não se encontram aqui há seis anos. Talvez pudéssemos, Léo, rever a legislação brasileira em Brasília, junto aos nossos representantes no Congresso Nacional, para promover uma alteração em relação a isso. Eu entendo que talvez limitar aqueles que não forem naturalizados a cargos de gerência, coordenação, direção, mas aqueles que são prestadores de serviço dentro do gabinete sem nenhum cargo de direção que não pudessem ser impedidos de exercer a sua função. Eu tenho um excelente profissional na área de TI, mas que, infelizmente, eu não consigo promover o seu devido contrato e que possa exercer com dignidade a manutenção da sua família. Ele, assim como a sua esposa, que era juíza na Venezuela, ele era major da aeronáutica na Venezuela, se encontram no Brasil, não podem retornar o seu país de origem e no Brasil encontram dificuldades em exercer o seu trabalho. Obrigado. Perfeito. A palavra do deputado Olinto. Bom, primeiro, bom dia a todos, cumprimentar nosso presidente, amigo Rodrigo Minotto, nosso próximo presidente, companheiro de parlamento, amigo deputado Léo Barbosa, Flávio, grande líder que sempre nos acompanha, nos orienta nessas discussões sobre o parlamento do Mercosul, sobre as discussões que são inerentes a todos nós, não só ao nosso país, mas a todos os nossos países vizinhos e da nossa região. Cumprimentar todos os nobres colegas, dizer, deputado Léo, que me soma a vossa excelência nessas discussões, como sempre participamos, participamos ativamente da UPM e das discussões que são inerentes à Amazônia do nosso país. E ressalto o que já foi dito por todos aqui, as discussões referentes ao estudo, aos brasileiros que estudam fora, aos moradores que estudam dentro do nosso país, as questões tributárias que são importantes e inerentes ao nosso estado de Tocantins, que tem um privilégio logístico, mas existem muitas pautas que podem ser discutidas em conjunto. Coisas que nós temos aprendido fora, nós temos discutido em outros países, na Argentina, no Paraguai, no próprio Brasil, quando nós temos essa troca de experiências, que na minha opinião é muito válida, porque é muito melhor do que nós errarmos aqui no parlamento, é nós copiarmos experiências positivas, experiências que aderam certo em outros países, com essa troca de experiências, às vezes uma palavra, uma conversa com um colega, às vezes, de outro estado nessas discussões, a da Unali, da UPM, do Parlamento Amazônico, nós acabamos achando pautas comuns que acabam avançando em projetos de lei e melhoram a vida da população, não só do nosso estado, como também do nosso país. Quero dizer, Léo, que estou à disposição de todos vocês, da UPM, a todos, para que nós possamos continuar o nosso debate. Eu lembro, Flávio, um fato curioso que às vezes os nossos colegas de outros estados, nem mesmo a UPM, têm consciência da importância que foi a UPM para o nosso estado do Tocantins. Lembrando um fato curioso, em uma reunião da UPM, nasceu a candidatura do nosso governador, Mauro Carlesse. Então, foi em uma reunião da UPM, onde estávamos eu, deputado Wanderer Barbosa, e outros colegas também, em uma discussão que fazíamos lá com você e com outros amigos lá. Acabou nascendo o projeto do nosso amigo, hoje, governador do estado, governador Mauro Carlesse, juntamente com o nosso, então, vice-governador também, Wanderer Barbosa. só um fato curioso para mostrar a importância dessas discussões que, às vezes, extrapolam o campo dos projetos de lei que são importantes também para o estado, mas também essas que acabam avançando para situações que nós não conseguiríamos prever até então e que hoje está aí o nosso governador. Mas é isso, cumprimentar a todos, dar as boas-vindas aqui ao nosso estado, a todos que venham ao nosso estado do Tocantins, dizer que temos muito ainda a avançar, temos muitas pautas a serem construídas em conjunto, muito a avançar no campo tributário, no campo sanitário, nas discussões que são comuns para que nós possamos realmente converter as ideias, as discussões em coisas objetivas, em projetos de lei e em fatos que realmente melhorem a vida de todos, que é para isso que nós realmente estamos aqui e fomos eleitos. Obrigado, deputado Olinto. Passa a palavra à deputada Wander e depois ao deputado Belarmin. Oi, agora sim. Bom dia a todos e a todos, se faz presente. Eu quero aqui cumprimentar a mesa em nome do Rodrigo Minotto, sejam muito bem-vindos. Eu quero aqui agradecer a oportunidade, parabenizar os novos pares, todos que se fazem aqui presente. Quero parabenizar esse grande deputado Léo Barbosa, meu colega de parlamento na Câmara de Vereadores. Chegamos juntos na Câmara de Vereadores, chegamos juntos aqui na Assembleia Legislativa e muito me orgulho de ver esse jovem dedicado, aguerrido, esse grande parlamentar e nós nos orgulhamos muito de vossa excelência, Léo. Contem com a gente nessa caminhada, contem comigo. Quando ontem você me ligou, eu estava em Brasília e falei, eu faço questão de estar lá para te prestigiar. Então, essa presidência está na mão certa e contem com nossos parlamentares. eu gostaria nesse momento, eu gostaria de evidenciar a importância desse evento, onde vamos discutir políticas públicas para a nossa sociedade. A UPM é uma força importante e eu gostaria de sugerir a criação de uma comissão feminina para debatermos política pública para nossas mulheres e a garantia dos direitos das nossas mulheres. E aqui me coloco à disposição e convido junto também a nossa deputada Cláudia Leles, a nossa bancada feminina, a nossa esposa do nosso deputado, a Ana Virgília, que se faz aqui presente. Política e economia ganham destaque, mas é preciso promover o protagonismo feminino. E essa comissão é necessária e vai fortalecer o trabalho da UPM. As mulheres que estão aqui, mas também em todos os países. precisamos de atenção e ter as suas necessidades observadas por nós, parlamentares, não só aqui da nossa capital, mas de todo o nosso Brasil. Então, me coloco à disposição e deixo aqui essa sugestão. Muito obrigada a todos. Deputado Belarmino, do Amazonas. Eminente presidente, deputado Rodrigo Minhoto, nosso futuro presidente do bloco da União Parlamentar, bloco brasileiro, Léo Barbosa, meu particular amigo de longas datas, coordenador, diretor, articulador eterno, Flávio Monteiro, que tive a honra de conhecê-lo há algum tempo atrás, quando do surgimento da UPM, há de se destacar que o Amazonas faz parte dos estados que, por primeiro, compuseram ou compôs a UPM. E aí, indagavam na ocasião por que o Amazonas na UPM. E a nossa resposta é de que o Amazonas tem o maior parque industrial do Norte e Nordeste, com mais de 100 mil empregos, através da Zona Franca de Manaus. daí a nossa intenção e interesse estabelecer essa parceria com a UPM, no sentido de fazer com que o Amazonas também tivesse voz neste fórum. A propositura da deputada com relação à Comissão da Mulher é importantíssima ao futuro presidente, à criação, porque nós daremos, estaremos facultando a voz da mulher brasileira neste fórum de debate com relação ao Mercosul. Daí o Flávio é uma testemunha viva de que o Amazonas apoia essa iniciativa, de que no passado, recentes, também tive a honra de presidir a UPM, Bloco Brasileiro do Mercosul, quando, na época, eu presidi a Assembleia do Amazonas por três mandatos consecutivos, e agora, por algum tempo, fiquei meio afastado, Flávio, dessa convivência saudável dos integrantes do Mercosul em razão de compromissos que fugiram da minha capacidade de estar presente, mas retornamos agora com a presença trazendo um colega também no seu terceiro mandato, o deputado Dermilson Chagas, e o deputado Melarmin, vocês já o conhecem, já estamos eleitos, reeleitos para o oitavo mandato, quer dizer, no Amazonas, maior longevidade no parlamento amazonense, de tal forma que eu trago não apenas a minha contribuição, mas eu quero oferecer a minha experiência e a minha participação na UPM na futura administração do deputado Léo Barbosa, como uma voz lá do norte também, uma voz do Amazonas, para poder fazer com que a UPM se fortaleça cada vez mais e se torne mais admirada e respeitada por todos os estados que compõem a UPM e o bloco brasileiro. é a minha posição de manifestar o apoio da nossa Assembleia do Amazonas, como uma das primeiras inscritas no bloco, nesse fórum de debate que haverá sempre de discutir as questões de interesse do Brasil e da sociedade brasileira. É a minha contribuição e um abraço permanente ao coordenador perpétuo Flávio Monteiro. Obrigado, deputado Melarmin. Passa a palavra, então, ao deputado Elenildo da Penha. Acertei? Quase. Quase? Até o final da sessão, tenho certeza. senhor presidente do bloco UPM, deputado Rodrigo Minuto, deputado Léo Barbosa, nosso deputado Antônio Andrade, agora há pouco estava, vi aqui referências importantes ao senhor Flávio, cumprimento aos deputados que estão aqui do Amazonas, deputados dos estados que se fazem presentes, até de outros países, estão presentes aqui também, creio eu, tem de outros países aqui? Temos? Não, não é? Não, só dos estados. Só dos estados, não é? Aliás, dos estados. Satisfação. Eu quero cumprimentar todos os presentes. Eu quero, na verdade, nessa oportunidade, desejar ao amigo Léo Barbosa, deputado estadual do Tocantins, o mais votado, um bom trabalho à frente da UPM. nós temos grandes desafios e Vossa Excelência enfrenta, neste momento, esse desafio em um momento em que as fronteiras estão sendo fechadas e é preciso construir pontes, abrir fronteiras. E o maior desafio, neste momento, em que os estados brasileiros enfrentam dificuldades, principalmente o que nós temos observado, mais de 20 estados do Brasil comprometidos na sua receita corrente líquida, o que nós observamos que é a falta do alimento. Algo aparentemente simples, comida na mesa. E é um grande desafio discutir isso, porque o Tocantins está no centro do Brasil. Tocantins tem tudo. Nós temos solo, nós temos água, nós temos tudo. Tudo. E é preciso realmente esse debate, essa discussão, e eu quero desejar à Vossa Excelência um bom trabalho, que nós consigamos, através do trabalho que nós estamos desenvolvendo, fazer a alegria das pessoas, sobretudo fazendo justiça, sobretudo respondendo às expectativas. é óbvio que o que a gente está vendo neste momento na Venezuela e outras situações não são fáceis, mas é preciso nós olharmos para os nossos estados e olharmos as dificuldades que eles estão enfrentando. O Tocantins não é diferente, outro dia eu estava olhando a situação do Amazonas na área da saúde, um desafio enorme, com mais, aproximadamente, cinco meses com pagamento atrasado para os profissionais. Então, é um desafio, um desafio para que nós possamos vencer essas, e o parlamento não tem jeito, sofre o reflexo de tudo isso que acontece. Então, Tocantins ainda está conseguindo efetuar o pagamento do seu povo, não em dia como eles esperam, mas lá no dia 11 o pagamento está chegando. E é preciso nós olharmos com cautela fazendo o dever de casa. E essas discussões são fundamentais porque o maior desafio de todos nós é proporcionar o emprego, é ter o alimento na mesa do cidadão. Então, eu queria cumprimentar a todos que aqui estão presentes, quero me comprometer, deputado Léo Barbosa, a participar mais, a aprender mais, perto de todos os parlamentares que estão naturalmente discutindo há mais tempo, conhecer todas as regiões de corpo presente, buscar ver se é possível estar presente com o olhar focado para o desenvolvimento do Brasil, do Tocantins, sobretudo, porque nós estamos aqui, nós moramos. Se aqui, nessa região norte, se nós estivermos bem, há reflexo para todas as regiões. Vamos construir juntos. Obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Elenil da Penha. Agora, deixo a palavra livre, deputado Altair, fazer alguma manifestação da nossa grande terra de Santa Catarina, Chapecó. Opa, alô. Eu quero saudar o deputado Rodrigo Minotto, deputado muito atuante lá em Santa Catarina, nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa do nosso Estado, que vem aqui ocupando uma função de destaque na ação parlamentar no Brasil. E cumprimentar o meu amigo Flávio Monteiro, um grande estimulador para que eu pudesse estar aqui nessa reunião, assim como do meu amigo Luciano Buligon, prefeito da cidade de Chapecó, que pediu que transmitisse um grande abraço a todos, pelo carinho, pelas orações que fizeram no momento de grande dificuldade que a cidade enfrentou. Eu venho de uma cidade onde o foco é o agronegócio, a agricultura. Fui eleito pelos agricultores, por quem trabalha e produz, tem uma ligação forte com a terra. E quando venho ao Estado do Tocantins pela primeira vez, tendo a oportunidade de conhecer um jovem promissor como Léo Barbosa, o seu pai que quando chegou próximo de mim ontem eu perguntei se era teu irmão porque eu ainda não conhecia, são muito parecidos. É uma alegria muito grande aqui estar conhecendo os deputados do Tocantins, os deputados do Amazônia. Enfim, nós vivemos num mundo globalizado em que o intercâmbio entre os seres humanos é indispensável para a própria evolução. esse trabalho que nós dedicamos, deputado Rodrigo Minotto, ele é muito importante para a construção de ideias e a união dos povos. As Assembleias Legislativas do país, quando nós pensamos no Congresso Nacional, eles estão focando as leis a nível de Brasil, obviamente, mas as Assembleias Legislativas precisam ter esse intercâmbio para construir ideias e soluções que possam fortalecer a economia dos Estados. Quando o deputado da Penha aqui falava das dificuldades financeiras dos Estados, quando fala que Santa Catarina é a Suíça brasileira, nós também temos as dificuldades financeiras do Estado, fruto da forma que foram construídas as políticas públicas. Nós não estamos apertados hoje o Estado pelas ações de hoje, mas tudo que foi semeado no passado, não que foram semeadas ações que não construíram, mas, por exemplo, conceder aposentadorias integrais à grande parcela do servidor público, isso fez com que o Estado fosse se asfixiando e a maioria dos Estados tem déficit da Previdência Estadual. Santa Catarina, por exemplo, tem um draft de 3,8 bilhões de reais por ano só com a Previdência Estadual. E são situações que os deputados estaduais a nível de Brasil vão ter que enfrentar no seu Estado. Nós precisamos construir soluções sólidas. Nós temos a questão também dos salários extra-tetos que assolam a economia dos Estados e são bandeiras que ficam aqui como desafio para nós formarmos grupos de trabalho porque nós temos que construir Estado sólido. É impossível que um agricultor que trabalha sem feriado dia santo ao final de semana se aposenta só por idade a partir dos 60 anos com apenas um salário mínimo enquanto nós temos super categorias que conseguem se aposentar antes dos 50 anos e com salários integrais. categorias até que recebem promoção ao se aposentar e isso nós precisamos rever são desafios que passam pelas Assembleias Legislativas e nós temos que encarar eles sob pena de inviabilizar as unidades federativas. Por isso eu venho hoje aqui deputado Rodrigo muito feliz pelo estímulo que a excelência deu para que aqui estivesse imbuído do propósito de somar ao trabalho de todos vocês. Grande abraço. Obrigado ao colega deputado Altair Silva consulto ao deputado Dermilson algum outro deputado acho que todos falaram claro vossa excelência é o presidente excelência manda e nós obedecemos Rodrigo só antes de encerrar as falas eu até fiz um discurso mas no cumprimento fui mais breve e eu queria agradecer aos funcionários da casa e ao presidente Antônio Andrade por tudo que fez e tem feito para que esse evento acontecesse de forma satisfatória para receber os deputados que de fora chegam Toninho o tempo inteiro colocou veículos à disposição ou este parlamento cerimonial perguntou o que estava precisando então a gente a gente percebe no perfil do nosso presidente que tem correspondido ao voto que confiamos quando tomamos posse aqui eu quero agradecer ao Toninho agradecer aos funcionários da casa aos servidores porque tem sido fundamental para que esse evento acontecesse com mais tranquilidade por parte daqueles que estão organizando só isso presidente obrigado obrigado deputado Léo então seguindo a nossa hora do dia eu passo a palavra ao nosso amigo coordenador do bloco brasileiro Flávio Monteiro para que faça a apresentação discussão e votação do relatório administrativo do período primeiramente senhor presidente a correspondência sobre as mesas deputado prefeito Luciano Buligon expõe os motivos da sua ausência desejando a todos uma boa reunião deputado Kennedy Nunes deixando um abraço a todos e justificando o fato de estar no Panamá numa reunião da Copa Confederação Parlamentar das Américas que ele representa a UPM nessa entidade deputada Anne Ortiz oitavo mês de gestação e o médico proibiu ela de viajar deputado Adjuto Afonso também justificando o fato de que como presidente da comissão coloca o nome à disposição para compor o cargo da nova diretoria e está no Equador na data de hoje senador Emiliano Refaraz presidente da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul bem como o deputado Germano Lopes que é secretário administrativo da entidade agradecendo o convite realizado pelo senhor presidente Rodrigo Minotto expondo que não poderão participar devido ao fato que estão no ano eleitoral e com bastante atividades lá já que o vice-governador da província é o mesmo presidente do Senado e consequentemente eles estão envolvidos nisso aí e solicita esse diretor da articulação política que represente a entidade deputado Edson Brum saúdo a todos se excusa por não estar presente devido ao fato de ter assumido a CCJ e hoje a primeira reunião da mesma forma a deputada Zilá Breitenbach também está assumindo hoje a comissão de direitos humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul conselheiro Alexandre Postal presidente da primeira turma do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul parabeniza a todos pela reunião e abraços a todos deputado Clóvis Ferraz da Bahia também por formação de comissões senhor presidente nós gostaríamos de expor aos senhores deputados e senhoras deputadas que essa reunião do Bloco Brasileiro ela não é quantitativa ela é qualitativa porque reúne um quórum bastante reduzido que é exatamente a mesa diretora do Bloco Brasileiro da União Departamentária do Mercosul e será uma reunião eminentemente administrativa onde faremos chegar às vossas excelências as atividades da entidade bem como a prestação de contas e buscar aqui subsídios para que façamos o nosso calendário com respeito a deputada Wanda Monteiro existe na União de Parlamentares Sul-Americanos do Mercosul que se representa através dos blocos nacionais nós estamos aqui com a reunião do Bloco Brasileiro o Fórum de Mulheres do Mercosul cuja a presidência é uma deputada da Argentina porque a presidência faz o rodízio entre os países a deputada Maria Luisa Storani da Argentina e a secretária geral a deputada Zilá Breitenbach do Estado do Rio Grande do Sul que tem 84 anos e é uma das mais ativas parlamentares lá do Estado do Rio Grande do Sul e estamos acolhendo a sua sugestão para apresentar a nova mesa diretora a constituição de uma comissão do Bloco Brasileiro também formada por deputadas aqui do Brasil também resposta a sua excelência senhor vice-governador já justificamos a não presença do deputado Kennedy Nunes dizendo que a UPM através do Bloco Brasileiro e a Unali estamos preparando para o decorrer desse ano diversas reuniões regionais onde vai ser tratado principalmente essa questão da do Revalida da Convalidação dos Diplomas dos Universitários Brasileiros que estudam no exterior e cujo fórum teve como seu primeiro presidente o então deputado Wanderlei Barbosa e esse trabalho vem se 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 prolongando e aumentando durante todas essas outras gestões de acordo com o que preceitua o estatuto do Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul-Americanas e do Mercosul que todas as assembleias gerais terá que ser feito um relatório administrativo da gestão nós gostaríamos de apresentar a vossas excelências esse relatório que está sendo distribuído com a seguinte apresentação senhoras e senhores parlamentares autoridades convidadas o ano de 2018 devido a realização das eleições foi um ano atípico com relação a atividades envolvidas pelo Bloco Brasileiro da União dos Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul no tocante a promoções que exigiam a presença dos senhores e senhoras parlamentares tendo em vista os compromissos oriundos da campanha eleitoral que dificultavam seu afastamento das bases diante disso o Bloco se absteve de promover eventos mas sim participar dos eventos promovidos pela entidade Mater que é a UPM e dos demais blocos nacionais mas sempre levando os questionamentos e reivindicações dos parlamentos e parlamentares regionais brasileiros dentro dos ideais que eu norteio entre outras a busca de uma efetiva e afetiva integração entre os povos do Sul da América do Sul objetivando o nosso desiderato maior que é o pleno exercício da cidadania entre nossos povos ao término de mais uma gestão apresento a vossas excelências uma síntese de nossas atividades aproveitando para agradecer ao senhor presidente do Bloco deputado Rodrigo Minotto pelo apoio e incentivo que nunca me faltaram ao doutor Aldo Miranda e à comunicadora Sandra Gansini da assessoria bem como ao jornalista William Brasil que mesmo da forma esporádica sempre nos atendeu quando solicitado sem essa colaboração não teríamos atingido nossos objetivos foi um privilégio ter participado dessa gestão Flávio Alves Monteiro coordenador do Bloco Colocamos então seguindo o estatuto da UPM em votação em discussão não havendo quem queira discutir em votação aprovado De imediato nós convidaríamos ao doutor Aldo Miranda assessor jurídico da entidade para que procedesse a leitura do relatório financeiro já avalizado pelo Conselho fiscal da entidade Senhor presidente atendendo disposições estatutárias passo a leitura do extrato do balancete do bloco brasileiro relativo ao período de 1º de abril a 31 de dezembro de 2018 Receitas Mensalidades de Assembleias Legislativas R$ 198.454 Disponibilidades Banco do Brasil em conta R$ 11.150 Cheques a compensar R$ 45.115 Disponibilidade total R$ 164.488 Despesas 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 de viagens R$ 47.212 Despesas administrativas R$ 9.411 Despesas financeiras R$ 707 E despesas com pessoal totalizando R$ 189.721 Total apurado R$ 164.488 Esclareço por fim Sr. Presidente que há assembleias associadas ao bloco que se encontram em atraso e esses valores a receber não foram computados neste relatório Era esse o relatório Sr. Presidente Obrigado Obrigado ao nosso assessor jurídico Dr. Aldo E nós após a eleição futuro presidente e deputado Léo nós vamos fazer um calendário das atividades para o ano corrente Então diante disso consulto o nosso secretário articulador Flávio se a gente pode dar continuidade aqui a agenda e que horas são 11 e 10 Então nós vamos fazer um intervalo para o almoço e às 15 horas nós retornamos às 14 horas nós retornamos para fazermos os assuntos gerais apresentações das proposições do ano de 2019 e também com a apresentação das chapas para a próxima diretoria e conselho fiscal do bloco consequentemente a eleição da diretoria e do conselho fiscal e a posse da nova diretoria e do conselho fiscal eleito e para finalizar as homenagens a personalidades e também o encerramento da nossa assembleia geral com as pessoas que puderem se fazer aqui presente está suspenso a sessão iniciamos às 14 horas TV Assembleia do Tocantins uma emissora da rede legislativa eleição da diretoria e do conselho fiscal do bloco vou passar a relação segundo o nosso articulador aqui só tem uma chapa então vamos apresentar a chapa que está devidamente inscrita presidente deputado Léo Barbosa Tocantins vice-presidente pela Mino Lins do Amazonas e Altair Silva de Santa Catarina secretário-geral Dermilson Chagas do Amazonas primeiro secretário Zilá Breitembar do Rio Grande do Sul tesoureiro-geral Olinto Neto do Tocantins primeiro tesoureiro Gilberto Capoani do Rio Grande do Sul Conselho Consultivo Rodrigo Minoto de Santa Catarina presidente e me ajude aqui quem é esse não é aqui Rodrigo Minoto e o os demais integrantes são os ex-presidentes perfeito é que no Conselho Construtivo ficam os ex-presidentes Conselho Fiscal presidente Adolfo Menezes da Bahia integrantes a deputada Vanda Monteiro de Tocantins deputada Ivana Bastos da Bahia deputado Valdemar Rodrigues Lima Júnior de Tocantins e Júnior Jel do Tocantins ao Valdemar Rodrigues Lima Júnior e o Júnior Jel ambos são do Tocantins Conselho Deliberativo presidente Queren de Nunes de Santa Catarina vice-presidente adjuto Afonso do Amazonas Nelson Leal da Bahia Fernando Clemmen de Santa Catarina Essa é a nominata da nova direção da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul o Bloco Brasileiro Leão concorrência é grande é uma concorrência é nominar o voto então colocamos em discussão não havendo o que queira discutir em votação os que concordam ficam como está aprovada a nova diretoria e conselho fiscal do Bloco Brasileiro da União dos Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul transmito agora então a presidência ao nosso amigo colega deputado Léo Barbosa para assumir os trabalhos daqui por diante do Mercosul Assumo esta presidência com muita honra e sei do tamanho da responsabilidade, presidente Rodrigo Minuto. E sei da missão que é de poder levar pautas importantes dos estados e do país, juntamente aos países vizinhos. Então, fico muito feliz e honrado de receber uma instituição organizada em função do trabalho, da responsabilidade, do zero que vocês tiveram quando na condição de presidente. E tenho a missão de poder levar as pautas com muita responsabilidade, sabendo que tratam todas elas da vida e do Estado brasileiro. Teríamos agora um momento de homenagens, Flávio, e aí eu encaminho a você para saber os encaminhamentos com relação a essas homenagens, como serão feitas. Primeira homenagem, uma homenagem próxima que a mesa diretora do Bloco Brasileiro ouve por bem, para solicitar que seja colocada em ata nesta Assembleia Geral, o sentimento pela perda do ex-deputado Milton Sander, fundador do Bloco Brasileiro, fundador da UPM, incentivador e primeiro presidente da comissão do Mercosul, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi a segunda comissão. A primeira foi Rio Grande do Sul, Santa Catarina, depois o Amazonas, e depois seguindo-se as outras. Então, por uma deliberação da mesa diretora, é que conste ato e que seja comunicada à família do deputado Milton Sander o sentimento, o agradecimento por tudo que ele fez pela integração dos povos sul-americanos. E pedimos, então, ao deputado Altair, que é da mesma município, que leve essa documentação, esse documento, e entregue à família do deputado Milton Sander com o nosso preito de reconhecimento e de saudade eterna. Com a palavra, o deputado Altair. Eu quero agradecer esse momento muito especial. Quando o Flávio Monteiro aqui falava, a minha pele se arrepiava, porque o deputado Milton Sander foi, e é, para a história de Chapecó, uma pessoa muito importante. Ele foi prefeito por duas vezes e liderou muito a expansão da nossa cidade. Um prefeito marcante. Eu tive... Ele faleceu no dia 31 do ano passado, o último dia do ano. O seu velório foi no dia 1º. Eu, inclusive, eu abri mão de prestigiar a posse do governador Santa Catarina e acompanhei todo o seu funeral. Pela história que ele representou para Santa Catarina, para o Brasil, eu quero parabenizar vossas excelências pela iniciativa de levar esse conforto também à família, esse reconhecimento, e eu tenho a convicção plena que lá do mundo espiritual, o doutor Milton Sander, como ele é conhecido, realmente está muito grato, está jubiloso com essa justa homenagem, mesmo que póstuma, mas uma justa homenagem de grande valor que eu levo para a minha cidade, para Chapecó. Meu muito obrigado. Eu, apesar de ser novo na UPM, eu quero dizer da alegria, presidente Rodrigo, da atitude tão honrosa que esse bloco tem de poder valorizar quem ajudou a construir a UPM e fazê-la chegar aonde está hoje. Todos que passam dão a sua contribuição. E, seguramente, o ex-prefeito e ex-deputado Milton também deu a contribuição dele quando presidente, como parlamentar, como alguém que cuidou do povo de Santa Catarina. Então, a gente fica muito satisfeito. Eu sou um político jovem, mas sempre dei muita importância à valorização daqueles que são históricos. Eu sou neto do primeiro prefeito dessa cidade e sei da importância de Siqueira Campos, que foi nosso primeiro governador, e acho que é importante que nós possamos olhar para frente, mas sem esquecer, daqueles que nos ajudaram a chegar até aqui na condição que temos. Esse resgate é fundamental para a valorização da história e da entidade UPM. Quero também franquear a palavra. Não sei se o nosso vice-presidente, o Belão, quer falar alguma coisa. Também está franqueada a palavra. Ao outro deputado do Amazonas também, se quiser poder se pronunciar antes de sair. Já estamos encerrando, mas quero dizer que nós vamos buscar fazer, Rodrigo, uma agenda importante visitando os estados. É um compromisso nosso. O Belarmino já se disponibilizou para que a gente possa fazer uma visita também na Assembleia do Amazonas. Lá os deputados são todos filiados, para que a gente possa fazer essa agenda proativa também no norte e no nordeste do país. Então, se tiver mais alguém que queira falar alguma coisa, já cedo a palavra. A gente aproveita a oportunidade para manifestar, por primeiro, de forma oral, o convite para que a UPM possa realizar no Amazonas um próximo encontro, se possível, articulado com a Unali, para manter a expressividade da importância da Unali com a UPM nesse estado de dimensão continental, como também, em razão do momento, com relação aos problemas que afetam lá o estado de Roraima. Então, nós formalizaremos o convite para que a UPM marque o mês, a data, para fazer um encontro no Amazonas, em Manaus, e a Assembleia do Amazonas será a patrona desse encontro. Com muita honra para recebê-los lá, naquele estado de dimensão continental, e tão distante do nosso solo pátrio. Formalizaremos por escrito e virá via oficial pela presidência da Casa. Com a palavra, o coordenador Flávio Monteiro. É só para informar as suas excelências, o deputado Belarmino Lins e o deputado Dermilson Chagas, que não estavam presentes, vossas excelências foram eleitos vice-presidente do bloco e secretário-geral, na qualidade de representantes do estado do Amazonas. Eu quero agradecer essa honrosa participação no bloco, na chapa da UPM, capitaneada pelo deputado Léo Barbosa. Não tenho nenhuma afinidade com o Rio Barbosa, não, mas a gente tem Barbosa, né? Léo Barbosa, tê-lo como presidente, jovem, com talento, votação expressiva, maior votação do estado, isso significa que desponta como um político de futuro promissor. E a nossa contribuição, deputado Dermilson, no segundo, terceiro mandato, eu já vou para o oitavo, e peço a Deus que me dê saúde e disposição para continuar na vida pública, chegando ao nono, ao décimo, enfim, dando a minha participação ao Amazonas e ao Brasil. E agradecemos a honrosa participação na chapa como vice-presidente e falo em meu nome e em nome do nosso colega, amigo do PP, deputado Dermilson, na condição de secretário-geral. Passa a palavra ao coordenador Flávio Manteiro. Continuidade, senhor presidente, continuidade às homenagens ao Bloco Brasileiro, desde sua fundação em 2000, ele procura registrar agradecimentos daquelas pessoas que exerceram um cargo dentro da diretoria e que se expressaram dessa forma, trazendo benefícios à comunidade brasileira e principalmente dentro dessa integração sul-americana. E aí, então, eu solicito a vossa excelência, senhor presidente, que faça entrega ao deputado Rodrigo Minotto, de uma homenagem da mesa diretora da UPM, pedimos à nossa assessora Sandra que faça entrega ao deputado Léo, para que ele faça representando o vice-presidente Sessante, que é, casualmente, o atual vice-governador. Obrigado, senhor. Vamos ler os dizeres? Sr. Presidente, meu agradecimento por essa honrosa homenagem e faço aqui o dever de ler na íntegra o conteúdo. Os agradecimentos do Bloco Brasileiro da UPM ao deputado Rodrigo Minotto pelos relevantes serviços prestados à entidade na qualidade de presidente da gestão 2017-2019. Palmas, Tocantins, fevereiro de 2019. Flávio Monteiro, coordenador do Bloco. Ivanderlei Barbosa, vice-presidente do Bloco. Continuidade, senhor presidente. Nós solicitaríamos ao presidente Sessante Rodrigo Minotto que fizesse a entrega à vossa excelência, representando o vice-governador Wanderlei Barbosa, também no reconhecimento da mesa diretora do Bloco Brasileiro da UPM aos serviços relevantes prestados por ele na condição de vice-presidente da gestão 2017-2019. Os agradecimentos do Bloco Brasileiro da UPM ao vice-governador Wanderlei Barbosa pelos relevantes serviços prestados à entidade na qualidade de vice-presidente da gestão 2017-2019. Palmas, Tocantins, fevereiro de 2019. Flávio Monteiro, coordenador do Bloco. Rodrigo Minotto, presidente do Bloco. Dando encaminhamento, passo a palavra ao coordenador Flávio Monteiro. Vencido a todas as etapas da atual, da presente, a Assembleia Geral, senhor presidente. Desta coordenação não temos mais nada a tratar. Vossa Excelência fica na liberalidade do encerramento da mesma. Eu quero apenas agradecer a visita de todos vocês. Nós tivemos hoje pela manhã um plenário cheio com grande parte dos deputados aqui. Fiquei muito feliz com a participação, com a vontade que os nossos colegas aqui dessa casa têm de poder estar participando também do Bloco, das atividades, da capacitação. E isso é bom porque pondera e aperfeiçoa ainda mais o nosso mandato, Rodrigo. Olhando essa semana no site da Unari, lá está, por exemplo, oferecendo curso de mestrado a funcionários das casas legislativas e a deputados, aqueles que queiram aprender sobre o processo legislativo. São cursos gratuitos para os filiados. Então nós temos a missão de estar sempre fortalecendo as entidades e, dessa forma, aprimorando o nosso mandato. Eu fico muito satisfeito de ver deputados de todas as regiões do Sul, do Norte, aqui participando. E é uma missão nossa, de agora para a frente, poder levar com a mesma excelência e responsabilidade que foi levada pela gestão do Rodrigo e do meu pai na condição de vice-presidente. Então eu quero apenas agradecer, espero que tenham gostado do nosso Estado, aqueles que estão vindo a primeira vez. Ontem nós saímos para comer um tucunaré na beira da praia ali, da Graciosa, e a gente fica muito feliz de poder estar recebendo vocês no Estado. Agradeço mais uma vez o nosso presidente, Antônio Andrade, por toda a disposição. Aos que ficarem até mais tarde, hoje à noite nós vamos fazer um jantar aqui juntos. E eu quero apenas agradecer pela oportunidade de estar sendo presidente nesse novo momento do nosso bloco brasileiro. Muito obrigado. Declaro encerrada a presente Assembleia. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.